Oi, eu sou a Juba Selar e eu quero te dar as boas-vindas à segunda aula do curso preparatório de Construir de Imagem pra você entrar de vez para o mundo da moda e beleza, tendo uma fila enorme de clientes e se tornar uma referência no mercado. Ó, mesmo que você ainda não tenha experiência nenhuma. Na primeira aula você descobriu um mercado de 6 bilhões de dólares. As 10 perguntas para avaliar o quanto o mercado é próspero, se ele está saturado ou não e se essa carreira é boa pra você. Você descobriu ainda o erro principal que te impede de entrar para o mercado da moda e da beleza. Eu também te contei a minha história e contei que a sua carreira começa com a aplicação de Construir de Imagem em você. Isso facilita o atendimento da cliente porque você já sentiu na pele, você passa a saber exatamente o que ela sente no processo da consultoria. E como já ajudou a si mesma, você se sente capaz de ajudar outras mulheres na transformação. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você corra lá agora e assista. É muito importante que você faça isso pra entender com clareza o que vamos apresentar nessa segunda aula. Agora, se você já assistiu a primeira aula com atenção, sabe que no final eu prometi apresentar 30 carreiras promissoras da Construir de Imagem. Isso porque há diferentes caminhos dentro da consultoria que podem ter muito mais a ver com você. E isso aumentará a sua potência e resiliência para conquistar nichos pouco explorados que podem acelerar o seu sucesso. Por outro lado, ignorar essa possibilidade e tentar se enquadrar ao que aparentemente dá mais dinheiro pode te frustrar. Porque mesmo que você ganhe muito dinheiro, estará deixando de lado aquilo que faz o seu coração brilhar. E por que ter dinheiro ou liberdade se na Construir de Imagem você pode ter tudo? Dinheiro, flexibilidade de horários, crescimento pessoal, social e espiritual. Para evitar enganos, eu resolvi gravar essa aula e te apresentar 30 carreiras promissoras na Construir de Imagem. Eu vou desvendar cada uma das melhores opções e mostrar um caminho cheio de realizações e prosperidade. Mas primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os comentários que eu recebi até aqui. É muito gratificante saber que esse curso preparatório está cumprindo o seu papel em compartilhar conhecimento necessário para trazer ainda mais mulheres para a realização e satisfação profissional. É isso que me motiva e é por isso que eu vou te contar as melhores possibilidades no mercado de Construir de Imagem. Apenas permita-me mostrar alguns dados estatísticos sobre o cenário do mercado da beleza. Essa informação é importante porque ela vai clarear bastante a sua visão sobre o que vem a seguir. Uma pesquisa feita pela Dove envolvendo mulheres no mundo inteiro revelou que 80% das mulheres acham que toda mulher tem alguma beleza, mas elas não encontram em si mesmas. Apenas 4% se consideram bonitas. Outro dado importante, a RuffPost descobriu que as mulheres estão sofrendo com excesso de exposição e filtros nas redes sociais. 60% delas disseram que as redes sociais afetam sua autoestima de forma negativa. Triste isso, né? Por outro lado, isso prova que a Construir de Imagem é urgente e necessária nesse exato momento. Você pode literalmente fazer parte das mulheres que erguem outras mulheres. Você pode ajudar a melhorar o mundo. Pode transformar a moda e a sociedade. Começando pelas clientes que direcionam para o bem-estar e sucesso. Vamos começar a lista das 30 carreiras promissoras da Construir de Imagem? Eu organizei 30 carreiras e apresentarei algumas delas, mas certamente existem muitas outras, ok? Vamos começar pela carreira número 1, Consultora de Imagem Pessoal. É o atendimento individual pessoal, aquele que atendemos uma cliente por vez. Primeiro, eu faço várias análises com ela, vou até a casa dela, vejo seu guarda-roupa, vou às compras, monto looks e no total são 12 horas que eu me dedico a esse atendimento. É o mais completo de todos. Esse tipo de atendimento pode custar entre R$ 1.800 até R$ 30.000 por cliente. Consultora de Imagem Corporativa. A segunda opção é o treinamento corporativo. Esse é um mercado em plena ascensão. Há empresas que contratam consultoras para treinar os funcionários dentro do seu dress code, como eles devem se vestir não só na empresa, mas além dela. Geralmente são para cargos altos, gerentes e diretores. Eu já conheci consultora que fechou o contrato com uma grande empresa para atender toda a rede no Brasil e o contrato foi de R$ 150.000. Há outras empresas que contratam para desenvolver o dress code e treinar as equipes. Não é incrível? Já é senso comum que a equipe comercial é o rosto da empresa e ela precisa transmitir a imagem adequada em todas as ocasiões. Às vezes até nas redes sociais. Algo extremamente estratégico. Imagina ter um cliente satisfeito e se posicionar nesse nicho. Número 3. Palestra em Lojas para as Clientes. A terceira opção são as palestras em lojas. Este é um caminho super promissor, porque agora as lojas estão buscando se destacar de suas concorrentes. E ter uma consultora de imagem é sinônimo de bom gosto e excelência. Tem os joaninhas que cobram entre R$ 3.000 a R$ 8.000 por uma hora de palestra. Quatro, consultor de moda de noivo. A quarta opção é o atendimento às noivas. Este é encantador. Fazer parte de um momento como este é simplesmente incrível. A noiva te contrata para ajudar na escolha do vestido e todos os detalhes da vestimenta. Ajuda com o noivo e muitas vezes você também ajuda sogras, daminhas e até madrinhas. Tem os joaninhas que cobram R$ 10.000 para o pacote completo. A quinta opção é a Construir Online. Com esses novos tempos, a Construir Online simplesmente se deslanchou e eu amo. Ela é mais rápida, prática e a cliente ama, porque ela acaba aprendendo um pouco sobre consultoria também. Essa pode ir de R$ 1.000 até R$ 10.000 por atendimento. A sexta opção é o treinamento para lojistas. Mais uma vez, as lojas precisam ser diferentes. Por esse motivo, contrata consultoras para treinar sua equipe de vendas e ter um atendimento personalizado. Acabou o tempo da vendedora ficar falando, ai que lindo para tudo. Hoje ela deve escutar a cliente e buscar as melhores opções dentro do seu estilo e de seus objetivos, sabendo combinar looks e estando por dentro das tendências de moda. Esse serviço pode custar R$ 10.000 por dois encontros. A sétima é a produção de conteúdo para o web. Se você é boa de escrita, esse é o seu lugar. As lojas e as blogueiras não convencem mais dizendo, esse look é mara. É preciso passar informações técnicas para agregar valor ao produto. E esse conhecimento somente as consultoras de imagem têm. Esse nicho pode chegar facilmente a R$ 2.000 por mês por cliente. Personal Styles. Muita gente confunde consultora com personal, que é um termo muito mais usado. Mas isso é errado, pois são trabalhos diferentes. A personal stylist é contratada para algo pontual. Um aniversário, um evento, uma inauguração, uma sessão de fotos. É mais simples. Porém, muitas vezes você deve saber onde a cliente irá encontrar as peças sugeridas para o evento. E algumas vezes até pegar essas peças para ela. Personal stylist foi o termo mais famoso por conta das celebridades que tem para os seus shows. Tapetes, vermelhos, etc. Hoje qualquer mulher pode ter o seu. Uma personal chega a cobrar R$ 5.000 por job. Personal shopper. Essa profissional é uma especialista em pesquisar, selecionar e realizar compras para o dia a dia ou eventos específicos para suas clientes. Consultoria de imagem para executivos. Homens ou mulheres. Essa profissional pode cobrar tranquilamente R$ 15.000 para um atendimento. Sabe por quê? Uma vez que a imagem ajuda a fechar contrato de milhões, esse é um investimento que te dá retorno. Tem também outras áreas. Consultora de imagem e brand pessoal. Consultora de imagem plus size. Consultora de imagem masculino. Consultora de moda e imagem sustentável. Consultora de imagem inclusiva. Consultora de imagem étnica. Consultora de imagem fitness. Consultora de imagem para fotógrafos. Consultora de imagem para figurino. Consultora de imagem para político. Consultora de imagem para TV e cinema. consultora de imagem para atletas, consultora de imagem para influenciadores, consultora de imagem para autônomos, consultora de imagem para terceira idade, consultora de imagem para gestantes, consultora de imagem para adolescentes, consultora de tendências, consultora de imagem para redes sociais, consultora de imagem para médicos e muitas outras. Essas carreiras abrangem áreas de atuação diferentes dentro do campo da consultora de imagem, permitindo uma vasta gama de oportunidades para profissionais interessados na área. Lembrando que se você já é consultora de maquiagem, consultora de penteados, consultora de beleza, consultora de guarda-roupa, consultora de estilo, consultora de acessórios, consultora de visagismo, você poderá se destacar ainda mais agregando valor em seus atendimentos. É uma alegria surreal estar cumprindo esse chamado de ajudar tantas mulheres. Agora, depois de tudo que você viu aqui, é comum você se perguntar, será que eu consigo? Se você também está se fazendo essa pergunta, saiba que você não está só. Muita gente levanta essa questão quando eu aconselho sobre começar e se desenvolver na profissão. Na verdade, essa é uma ótima pergunta e entraremos em detalhes na próxima aula. Mas hoje, eu posso te adiantar que para você ter sucesso, você não precisa se vender. Eu vou explicar. Parece contraditório. Enquanto algumas pessoas investem em anúncios, eu insisto que você não pense em se vender. Foque apenas em realizar um atendimento de excelência. Apenas um. E eu aposto que será impossível não indicar em você. Porque esse trabalho encanta os olhos de quem vê. E uma vez que a pessoa vê a própria imagem melhorada, ela nunca mais vai desejar se ver de outra forma. Uma empresária que vê triplicar o faturamento, nunca mais vai desejar outra consultora de imagem. Após um atendimento de excelência, seguindo todos os sete passos, sua cliente vai irradiar alegria e satisfação com a própria imagem. E inevitavelmente, a nova imagem dela venderá o seu serviço. A cliente se torna sua obra-prima, desfilando entre pessoas que ficarão magnetizadas, querendo saber por que ela está tão diferente. E sabe o que vai acontecer? Ela vai falar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Por isso, as indicações boca a boca funcionam muito bem nesse ramo. É rápido e eficaz também. Se a cliente publicar uma foto em qualquer rede social e te marcar agradecendo seu atendimento, aí o sucesso acelera mais ainda. Por tudo isso, eu insisto. Faça um atendimento de excelência e você vai sentir o poder de divulgação que só uma cliente feliz é capaz de fazer. E eu garanto que a recompensa emocional é ainda maior. Poucas sensações são tão boas quanto ver a alegria de uma cliente satisfeita. Em resumo, você definitivamente não precisa se vender para ter sucesso em nenhuma das 30 carreiras da consultoria de imagem que você descobriu aqui. E é claro que eu explico passo a passo como fazer isso. Aliás, na próxima aula desse curso, eu vou te mostrar um mapa com 7 passos para o sucesso e você entenderá como esse processo é incrível. Agora, antes de finalizar essa aula, é importante que você saiba que esse curso introdutório tem intenção de te mostrar com clareza como entrar de vez para o mundo da moda e da beleza, tendo uma fila enorme de clientes apaixonados e se tornar uma referência na carreira que você escolher. Mas ó, é uma introdução. Eu explico isso porque para você se tornar uma expert é preciso praticar. Então, caso você queira ir além, eu sugiro a formação JB na prática. Eu sei que existem mulheres querendo se aprofundar nesse tema e aprender na prática. Então, na próxima aula, você terá um mapa perfeito para quem deseja entrar nesse mercado sabendo exatamente o que fazer. E para quem já decidiu que quer essa fatia de mercado, quero dizer que existe a formação JB na prática. É online, em vídeo e nele você aprende absolutamente todos os detalhes citados no mapa com 7 passos para construir uma carreira com prosperidade e sucesso. Eu vou dar mais detalhes sobre a formação JB na prática nos próximos vídeos. Combinado? O que eu posso te adiantar é que ao final da formação JB na prática, você garante um certificado original da JB Academy, única escola reconhecida internacionalmente pela FIP, Federação Internacional dos Profissionais da Imagem. Só que tem mais. Existe algo mais importante do que a certificação reconhecida pelo MEC. Eu me refiro ao preparo. Aqui você vai treinar e se preparar para atuar nesse mercado com profissionalismo e competência. Fique atento que na próxima aula você saberá exatamente os próximos 7 passos na ordem certa, indispensáveis para sua ascensão com segurança. Se você gostou até aqui, prepare-se, porque a próxima aula está imperdível. E como estamos no fim dessa aula, me conta qual das 30 carreiras promissoras mais te chamou a atenção? Seu comentário é muito importante, afinal toda a minha entrega é para te ouvir. Tem mais um recado. Na próxima aula tem presente para você que está aproveitando esse curso ao máximo. Participe, porque aqui o único risco que você corre é de ganhar mais conhecimento valioso para a sua carreira. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula do nosso curso introdutório. Beijo e Deus te abençoe. Beijo e Deus te abençoe.